Eu definiria a arte de tudo aquilo, todas as fontes externas que eu já recebi de leitura, conversas com amigos, músicas, filmes acho que tudo influenciou o meu pensamento do que é arte pra mim hoje em dia A arte nada mais é do que uma forma de expressão onde você emprega conceitos abstratos e muito pessoais subjetivos do que é beleza ou não e você produz alguma coisa a partir disso Agora eu acho que é a minha luta maior diária, assim, o eu artista Já li muitos livros e biografias de muitos artistas e eu li uma muito interessante há pouco tempo, que era do Kandinsky, que é o espiritual na arte que ele falava que a forma como ele mais conseguiu aprender e se dar bem com a arte foi ele criando a própria exposição e a própria escola de arte e foi assim com a maioria dos artistas, eles criaram a própria exposição Ninguém esperou que alguém fosse chamar eles para então eles começarem a expor Tem que dar os nossos próprios pulos, assim, como artista e não ficar à espera de uma grande mão salvadora, assim Eu acho que a salvação vem da gente, nós somos os nossos próprios salvadores Então é isso que eu começo a fazer Eu crio o Cria Desvio, que é um movimento onde eu convido artistas emergentes pra exporem e se eu consigo usufruir disso, é o meu benefício, já que eu sou a própria criadora eu coloco a minha própria arte lá, mas não de uma forma muito egocêntrica, onde só a minha arte Eu gosto de fazer isso de uma forma coletiva, então esse é o meio que eu tenho usado bastante Eu procuro participar de feiras na maior parte do tempo, aqui em Portugal o mercado é bem bom pra isso Feiras de domingo, onde as pessoas vendem vinil, outros artistas estão expondo, tatuadores Feiras específicas pra artistas emergentes e artes no geral Também é uma missão que eu tento um pouco, como artista, educar o público de uma certa forma Não educar dessa forma majoritária e bem patriarcal, onde Ah, você tem que entender que isso é isso, aquilo é aquilo, não Mas, por exemplo, participando de uma feira, eu gosto sempre de levar vários tipos de arte Porque cada uma tem o seu valor A pessoa fala, nossa, adorei essa arte, quanto custa? Ah, essa custa 2x Mas essa aqui, ela custa x sobre 2 Mas por que essa diferença? Olha, porque essa tem um material um pouco mais nobre O tempo que eu levei pra fazer isso foi um pouco diferente Todas as pessoas pra quem eu vendi meus trabalhos Foram pessoas nessa nossa faixa etária, digamos, dos 22 aos 35 anos O que eu fiquei muito feliz, porque é um público que a gente nunca imagina que vai estar comprando arte em si Porque todo mundo acha que arte é uma coisa muito inacessível Ou é aquilo que você tem que comprar numa galeria, senão, o que vai ser aquilo? Eu acho que esse é o papel principal, assim, do artista As pessoas não são obrigadas a saber o porquê que aquilo custa mais caro Eu acho que a gente tem que explicar É igual quando você vai ao dentista ou vai ao cabeleireiro Ah, se você for fazer uma hidratação, corte, não sei o que, isso é mais serviço Então você sai mais caro Então eu acho que com essa troca Eu acho que é muito importante entre o artista e aquele consumidor final Senão vira uma relação muito distante O que a gente vivia na renascentista Onde tinha uns mecenas, as pessoas iam no lugar E tinha outra pessoa apresentando Eu acredito muito nesse contato direto entre o artista e o próprio cliente Escrever Eu começo assim, de onde veio a ideia? Uma palavra-chave Dessa palavra-chave, construo outras palavras E o que é isso? Eu começo a escrever um enredo Que história é essa que eu quero contar com aquela obra? Porque para mim as obras são mais do que essa questão muito subjetiva do artista Então uma história subjetiva que eu estou contando atrás Eu uso diversas técnicas, não só a pintura Eu faço muito, não só a pintura a óleo, aquarela Mix, mídias, onde eu uso muita coisa Eu misturo muito escultura com pintura também Vou fazer agora uma coleção de brincos cerâmica também, pintados à mão Eu acho que eu estou sempre explorando as diversas formas Eu começo por uma aquarela, que daí eu faço um esboço Depois eu vou para o quadro, eu acho que eu já chego bem Se eu acho que a técnica que vai melhor conversar com aquilo que eu estou sentindo E com aquilo que eu quero contar Aquarela eu já vou direto Eu acho que depende muito do que eu quero contar por trás Cada dia eu vou entendendo mais o que eu vou fazendo Então eu tenho que anotar para não me perder também Então meu processo começa muito assim Escrevo a ideia inicial, vou começando a fazer No meio, mudo, com certeza Não sou tão fixa assim Agora eu vou pintar uma casa, agora eu vou pintar o fundo Não, eu vou muito no mood No momento, da forma como eu vou vendo E o que eu vou sentindo enquanto eu estou produzindo Ah, mas se eu botasse mais tinta aqui, nessa parte Aqui ficasse menos carregada, não é uma coisa tão pensada Meu processo é muito livre Eu começo com um tema bem fechado Na minha cabeça A mulher A mulher é um tema muito vasto assim, né Então, ah, a mulher é o que? Vou botando palavras-chave Eu vou... O meu vai mudando eternamente Eu acho que é uma grande construção O meu processo criativo, posso dizer assim Eu não sou uma artista que eu só faço só uma coisa Eu não me apego a uma estética e aplico ela para tudo Porque eu sou uma pessoa muito volátil Cada dia eu sou uma Júlia um pouco diferente assim E eu aceito isso Tem dias que eu tenho que aceitar que meu humor está muito bom Tem dias que meu humor está horrível e eu tenho que aceitar isso São milhões de faces Isso é também com a minha arte Porque se eu trabalho num quadro durante um mês Esse quadro vai ver diversas faces de Júlia também A Júlia que está amando, a Júlia que está odiando Então, o que eu faço? O que eu tenho que pensar ultimamente para a questão da minha própria linguagem? Eu acho que é me manter na minha convicção do que eu acredito Do que é belo para mim Da minha questão subjetiva E eu tento cada vez menos ver influências externas A linguagem é isso É você ficar firme no seu pensamento Não importa das diversas formas como você explore Se você hoje está pintando a óleo Amanhã está fazendo uma aquarela Não interessa Mas se você for convicto daquilo que você está fazendo Para mim isso é a maior forma de criação de uma linguagem estética É isso que eu sei A linguagem é isso que você está fazendo A linguagem é isso que você está fazendo